Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robins, do Santimanal, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos falar sobre um tema sobre platinas. Comprar ou não platinas? Bom, eu estou aqui na minha terceira conta 3 contas, Dan? Você pode ter 3 contas. O que você pode fazer, gente, você não pode repassar itens entre contas, beleza? E você não pode passar platina de uma conta para outra, tá? Então, se você quiser jogar com mais de uma conta, você tem que ser de forma independente e platina, se você quiser comprar cada conta, você tem que comprar uma platina, beleza? Vou mostrar aqui uma coisa interessante. Eu já jogo o iFrame, são 3 anos, tá? Nesses 3 anos, nunca comprei platina, então é possível você jogar sem comprar nada de platina no jogo, certo? Mas aqui no estágio, não só fica mais fácil você comprar platina, tá? Mas também você está ajudando de alguma forma, diretamente, a empresa que faz o jogo, tá? Então, queira ou não, se você pensar assim, olha só que critério estranho. Comprei o New World, joguei 2 dias. Já foi R$80,00 que foi pro lixo. Comprei Cyberpunk, R$200,00. Joguei uma semana. Não sei se foi no lixo, mas está lá, guardado, né? Já faz quase um ano que eu comprei. Então, assim, imagina se fosse um jogo que, né, que eu joguei pouco tempo, gastei dinheiro e agora eu estou aqui numa frame, um jogo que eu jogo há anos e nunca pus R$1,00. Agora eu vou começar a pôr aquele dinheiro porque a gente é filho de Deus, tá? Seguinte, estou aqui na minha continha Mais C a Zero, tá? Lembrando, uma conta Mais C a Zero, você não pode. Olha, eu estou com R$29,00,00, né? E mil platinas. Eu comprei mil platinas. Como eu comprei mil platinas, gente? Vamos fazer, vou mostrar para vocês aqui, ó. Quem quiser comprar platina, por onde você vai comprar? Eu preferi comprar diretamente do site do Airframe, tá? Deixa eu mostrar aqui pelo monitor. Vocês vão achar interessante aqui, ó. Ó, tá? Eu entrei diretamente no site do Airframe, show? Você vem aqui, ó, em comprar platinas, certo? Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu aqui, tá vendo, gente? Cadê? Tá carregando? Tá carregou, tá? Eu comprei com desconto. Tá vendo aqui mil platinas, tá? Ok, mil platinas, tá vendo? O que aconteceu? Eu recebi um desconto de 50%. Então, espera receber o desconto. Paciência. Eu vim aqui com 50% de desconto. Eu comprei com R$39,00. Na verdade, foi R$49,00, tá? Com R$49,00, eu comprei mil platinas com desconto de 50%. Beleza? Então, com R$40,00... Você baixou o preço? Não. Não sei o mesmo preço, tá? Eu gastei R$49,00 e comprei mil platinas, tá? Tem aqui o anão de comprar, gente? Tem como você comprar para o boleto bancário, tá? Você clica aqui, ó. Tá vendo? Tem Paypal. Eu fiz a opção por comprar para o boleto, tá? Imprimei o boleto. Paguei. Achei mais seguro do que o cartão de crédito, essas coisas. Depois de três dias, cai na minha continha. Show de bola? Então, é uma opção boa para você estar comprando aí. Show? Bom, agora, o que fazer, né? O que fazer com as platinas? Deixa eu só trocar aqui o nosso monitor, tá? Então, assim, como eu sou mais C a zero, tá? Então, eu não posso trocar nada com ninguém, mas posso receber presentes. Se você vir aqui em comunicação, ó. Ao longo do tempo... Não sei se a gente tinha guardado aqui, ó. Algumas pessoas me mandaram presentes, tá vendo? No caso aqui, a Lotus foi um trabalho que a gente fez, tá vendo? Peguei o catalisador, né? Foi um evento. Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente precisa mandar pra mim. Ó, aqui foi também um outro evento que deu o reator, tá vendo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente mandou presente pra mim aqui, ó. Ó, Romero, tá vendo? Romero mandou presente pra mim, tá vendo? Ele mandou espaço de companheiro, tá vendo? Mandou espaço... Então, foi receber presente ao longo do tempo. O Romero foi generoso, ele viu eu apanhando lá, tá? Ó, deixa eu ver se tem mais alguém que mandou presente pra gente aqui, ó. Tá, então, ó. O Ibis me mandou 5 reator, ó. Mandou 5 reator, tá? O Zika me mandou espaço de wireframe, né? Então, como eu tô fazendo live, e o pessoal não acompanha nas lives, então eles falam, poxa, eu vou ajudar o Dan lá, né? Tá, mas só que aí, quando você não tem amigo que te dá itens, né? E vai ser a zero, lembrando, é difícil, rapaz. Então, o que eu fiz? Por opção, né? Peguei 50 reais, com desconto, deu 49, comi mil platinas. Agora, o que fazer com mil platinas, tá? Vamos lá, vamos mostrar pra vocês aqui, o que eu faria com mil platinas, tá? Essa é uma opção de cada um, tá? Então, tá aqui, ó. Se você vir aqui no meu arsenal, tá? Eu, por ter conhecimento do jogo, tá? Se for a equipe aqui, ó. Eu não tô deixando nessa conta o wireframes normais. Só tô jogando com os primings. O que eu fiz? Eu formei todos que eram possíveis formar, tá? Só no caso da Sarin, que os amigos que tem relíquias abriram comigo, e eu consegui formar a Sarin Prime. Fora o resto aqui, ó, o reino, tá tudo disponível, tá? Então, fui fazendo a opção de tá com nossos wireframes primings, beleza? Só que acontece aqui, ó. Vou botar ESC aqui, tá? ESC. Ó, preste atenção, gente. Você que é iniciante aí, ó. Tá? Vou botar ESC, beleza? Equipamentos. Inventário, tá? O que acontece no jogo? Você precisa de espaço pra algumas coisas, tá? Algumas coisas não necessitam de espaço, outras sim. Se eu ficar aqui nessa aba aqui, wireframes, tá vendo? Ó lá. Eu tenho três espaços de wireframes, certo? Porque eu fui ganhando com o tempo que os amigos mandaram pra mim. Agora, se eu terminei o platina, o que eu faria? Eu compraria aqui, dez espaços wireframes. Cada espaço custa 20, tá? Vamos comprar aqui, é um. Eu posso comprar mais de um, deixa eu ver aqui. Clica de novo aqui. Dois. Tá, vamos lá. Vamos comprar mais um. Três. Que vai ser o suficiente. Quatro. Ó lá, tá vendo? Tá tirando minha platina aqui, tá? Deixa eu comprar mais um. Cinco. Como eu já tinha umas linhas, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Como tá. Eu vou deixar essa linha inteira aberta aqui, ó. Mais uma. Tá? Se você tem pouco aí, gente. Tá? O que você vai fazer, gente? Você vai comprar aqui, dez espaços wireframes, tá? Beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Mais um. Compra dez, tá? Você comprou dez espaços wireframes. Ah, vou deixar redondo aqui, né? Deixar redondo aqui, né? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Comprar dez. Deixa ali. Vai dar duzentos platina. Vamos lá. Duzentos platina em espaço wireframes. E mais uma. Como eu já tinha alguns espaços, né? Tá. Então eu peguei minha platina. Gastei duzentos platina em espaço wireframes. Beleza? Minha opção é jogar com outros personagens. Então eu já tenho espaço pra eles. Beleza? Armas. Aí que tá. Armas, tá vendo aqui, ó? Você pode comprar também aqui, gente. Comprar duzentos platina. Ó, o legal que dá pra platina, gente, ó. No arma, na arma em si, você tem que ganhar dois espaços, tá? Vou comprar também duzentos platina. Tá? Mais ou menos duzentos platina. Vamos gastar duzentos platina aqui. Ui, acho que eu comprei errado aí, né? Pera aí. Não tá certo, né? Não sei se eu estou fazendo besteira aqui. Não, tá bem. Ó, presta atenção, tá, gente, ó. Tá? Doze platina. Vem dois espaços, tá? Vou comprar mais aqui, ó. Vou gastar duzentos platina em espaço de armas, tá? Vai estar bacaninha pra essa conta aqui. Lembrando que as armas que eu tenho que fazer são kit guns, tá? São... Depois a gente entra em detalhe com vocês. Vou até gastar menos, deixa eu ver aí, ó. Não, tá bom. Deixa eu gastar mais aqui. Porque vocês vão sobrar, né? Porque você vai precisar de muito espaço, tá? Beleza? Deixa eu comprar mais um pouquinho aqui. Mais dois... Acho que não vai dar duzentos, mas... Ah, tá, 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 tá. Ó. E mais um. Certo? Vá lá. Beleza? Ó. Seiscentos platina. Já tenho dez espaços de wireframe, né? Vou ter um pouco mais. E bastante espaço de arma. Show? Vai fazer bastante arma. Mas isso vai por mim. Isso aqui. Você vai precisar de mais isso aí, tá? O que temos aqui? Companheiros. Companheiros eu tenho bastante espaço. Mas o amigo meu mandou bastante. O Romero, né? Eu compraria aqui, ó. Vamos ver. Vou comprar também mais... Sem platininha só de espaço de companheiros. Não precisaria não. Acho que você comprar... Compre aqui uns... Compre, quer ver? Não precisa tanto. É que eu vou fazer, tá? Mas... Compre aqui uns cinquenta platina. Vou deixar cinquenta platina aqui, tá? Vou gastar cinquenta em espaço de companheiros. Até muito cobrou. Tá bom, tá vendo? Gastei cinquenta. Beleza? Show de bola, tá? Aqui você precisa de... Aparência não precisa comprar. Arcano não precisa de espaço. Foco também não. Consumível está de boa. Não precisa. Recurso não. Participar, não se preocupe. Você não precisa pegar. Veículos. A Schwing. Eu compraria aqui, pelo menos, mais uns... Dois espacinhos, entendeu? Deixa eu ver aqui. A Schwing, né? Mais dois espacinhos. Aqui tem K-Drive. São veículos, né? Vamos completar essa linha aqui, ó. Vamos completar essa linha aqui, ó. Vou completar essa linha aqui. Porque tem K-Drives. Tem A Schwing. O Neclamex, não sei se ele faz parte disso daí. Vou completar essa linha aqui, tá? É só um espaço só. Uh, é um espaço. Mas vou comprar aqui só pra deixar... Essa linha bonitinha. Mais dois. E... Feito isso aqui. Mais um desses. Show? Ó. Quatro cento platina, gente. Beleza? Vai prestar atenção. Show? Ah... Acho que... A imp... Esse aqui... Ah, acho que eu compraria as armas, né? Por enquanto eu vou deixar assim. Não vai ser tão necessário ainda, tá? Necarmac. Tá bom. Quatro espaços. Imp está excelente. Relíquias. Tá. Beleza. Sobeu quatrocentos e sessenta e oito platinas, certo? Agora, o que você vai ter que fazer aqui, ó? Lembrando, né? Como você quer fazer o que, ó? O que a gente tem agora? No Warframe, tá? A gente tem a seguinte coisa pra colocar. Aqui vai o espaço, tá? Se eu tirar pra mostrar pra vocês, tá? Tá? Aqui, esse adaptador aqui, ó. Você gasta um espaço. E também, eu tenho uma ação no meu Warframe, que é isso aqui, tá vendo? Tem esse reator. O reator Orokin, ele vai duplicar pra você o espaço de armazenamento dos seus moldes, tá vendo? Isso com relação ao Warframe e também com relação ao seu companheiro, tá? Se você vir com o seu companheiro aqui, ó, em ações, também eu coloquei um reator, certo? E as armas, mesma coisa. As armas, se você aumentar a capacidade das armas, tá? Você vai ter que fazer o que em ações aqui, ó? Colocar um catalisador, certo? O que eu vou fazer, gente, ó? Eu vou comprar... Vou comprar cinco reator desse. É aqui dez, dá duzentos platina, né? Vou comprar cinco de cada um desse aqui, ó. E vou guardar... E pense bem, você comprou dez espaços de Warframe, né? O que você vai fazer? Você vai colocar o reator nos Warframe que você vai jogar mesmo, tá? Porque, lembra, né? A gente comprou mil platinas só. Você vai vir aqui em procurar, aí, categorias... Vou procurar, tá? Você põe aqui, ó. Reator. Tá vendo aqui, ó? Reator, ó. Certo? E vou comprar cinco dele. Isso aqui dá sem platina. Beleza? Ó, sem platina, comprei. Beleza? Tá bom? A arma é a mesma coisa, tá? A arma... A arma é o catalisador. Catalisador. Beleza? Eu tenho quatro, ó. Tá, vou comprar cinco também. Beleza? Comprei cinco. Ó, tô com o reator de platina, tá? E tem um adaptador. Quer ver, ó? Adaptador... Tá vendo, ó? Ó, o que tem foi? Adaptador exílios para Warframes. Eu vou comprar aqui também cinco. Não sei se eu compro cinco sem platina. É, eu vou comprar cinco. Cinco. Por quê? Ó, tá com 160 de ouro de platina, tá? O que você pode fazer depois, tá? Você... Você não... Não compra Warframe que dá para você farmar. Beleza? Segura a peteca aí. O que você pode fazer de luxo agora, nesse momento, é que você vem aqui, ó. Tá? Eu não gostaria porque eu consigo isso de graça, tá? Mas se você quiser aí... Eu não aguento mais abrir minhas cores, tá? Então você põe paleta, tá? Então, para o luxo aqui, né? Daria para a gente comprar aqui, ó. Deixa eu ver assim uma coisinha aqui, ó. Tá vendo? Daria para a gente comprar uma paletinha de cores, tá? É possível ganhar as paletas de cores. Se você é aquele cara que está assim... Não, eu quero ter uma cor pelo menos no meu Warframe. Não aguento mais com a cor padrão. Aí você pega um pouquinho da sua platina se achar necessário. Mas isso aqui é indicado para quem é ansioso. Por quê? Dá para você conseguir as paletinhas de cores com o tempo que tem os eventos. Show? E eu acabei comprando essa daqui. Bonitinha, que eu achei, tá? E umas eu ganhei. Vamos ver lá. Eu comprei uma paletinha de cores. Na verdade, um amigo meu me mandou, né? De presente, né? Mas dizemos que a gente tinha ganho, né? Com o tempo... Eu vim aqui, ó. Vamos pôr em aparência. E vamos colocar nas cores aqui, ó. Pá. Ó, tá vendo? Essa aqui eu ganhei de presente, tá? E essas duas eu ganhei nos eventos. De Halloween e de transmissão. Show? O resto, ó. Eu esperei, tá vendo? Se quiser comprar, fica a seu critério. Mas, você vê. Essa aqui eu ganhei de presente. Achei bonita, tá? E essas aqui, ó. Beleza? Eu ganhei um evento. Show? Com isso, sobrou 168 platinas que eu vou guardar com moderação. Porque é o seguinte, né? Eu não posso comprar nada de ninguém. Vem nada de ninguém. Mas se eu precisar fazer agora algo em algum artigo novo, né? Aí eu tenho aí nossos reatores, nossos catalisadores. Pra tá colocando o quê? Duplicando a quantidade das armas e dos wireframes. Mas lembra, gente. Você tem vários wireframes no jogo, tá? Então faça isso com o wireframe que realmente você vai jogar. Beleza? Quando eu tô gravando um vídeo e tô como platina, então eu vou tá fazendo isso na continha mais C a 0. Tá? É difícil mais C a 0. A gente sofre um pouquinho. Então em breve eu vou trazer um vídeo aí dizendo o que foi possível fazer numa conta de maestria a 0. Quer ver, ó. Vou mostrar o perfil pra vocês aqui, ó. Tá? Maestria a 0. Não subir com maestria. Estamos aí chegando a quase 300 horas, né? 205 horas de jogo com a maestria a 0. Bom, gente. E se você tem gostado do vídeo, aproveitando, eu estou na trova, fazendo live todos os dias. Rapaz, vou mostrar pra você aqui nossos horários de lives. E também agradecer o pessoal que anda apoiando aí financeiramente o canal, tá aqui nossos horários, tá? Temos live de segunda a segunda. É loucura, rapaz. De semana temos duas lives, uma de manhã e uma noite. Sábado uma live maior, tá? Talvez essa live eu tô pensando em intercalar ela às 10 da manhã e parar lá por umas duas, fazer uma horinha de pausa e ir até as ondas, que é desgastante, tá? E a noite, no domingo, a gente tem uma livezinha, aí você vai ter papo e jogar também mais pra mim. Falou, gente. E também agradecer o pessoal que anda apoiando financeiramente com o Pix. Tá muito cedo agora, né? Eu tenho só esses horários aí de live cedo, tá? Então agradecer o pessoal que anda fazendo aí aqui, ó, a doação, tá? O Careca GM, o Mefranco, o Abel, o Vox também, tá? O Kenshin também. Então o pessoal que anda fazendo o Pix. Lá em cima, gente, aquele verdinho aqui, ó, tem um verdinho aqui em cima, no cantinho aqui, ó. Aquele verdinho aparece a mensagem de vocês na tela, tá? Então valeu aí. E também, gente, aproveitando pra vocês aqui, ó, temos sorteios. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, tá? Tem sorteio de orframes na nossa live, sorteio de armas, tá? Então como funciona, a cada cinco minutinhos, na live você ganha uma moeda. Com duas moedas você pode tá comprando os tickets de sorteios, beleza? Então vem pra live e espero você aqui na Trovo. Até mais e espero que gaste com moderação suas platinas, tá? Pra quem tá precisando aí, 50 reais, você pensa assim, poxa, são 50 reais, né? Pô, se você for numa lanchonete e comprar um lanche, você gasta 50 reais, fácil, né? Então na lanchonete você tem um prazer ali de mais ou menos um final de semana, né? E o orframe te dá prazer aí, rapaz, durante, são 265 horas nessa conta, então vale a pena. Bom, gente, obrigado aí de coração e até mais, valeu. E bom final de semana pra todo mundo aí. Hoje, domingo, tem a live. Vem com a Trovo. Tchau.